Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Tocando Bateria do Zero. 300 mil inscritos, gente. Chegamos na marca de 300 mil inscritos e nós vamos fazer um super sorteio pra você poder participar. É de graça, não paga nada, você não tem que comprar nada, é só participar. Eu vou passar todas as regras pra vocês. Como vocês estão vendo, eu tô num estúdio improvisado, gente. Se vocês não viram, me acompanha no Instagram, tá? Aqui tá passando meu Instagram. Eu falo detalhes da reforma que eu tô fazendo na minha casa e eu tô reformando tudo. Eu tô sem estúdio, gente. Eu tô numa outra casa, improvisei esse estúdio aqui. Logo, logo vocês vão ver vídeos meus aqui também, porque eu gravei alguns vídeos lá no outro estúdio antes de destruir inteiro, tá? E vocês estão vendo aqui algumas fotos. Isso aqui é foto do meu estúdio, já tá destruído. E tem um estúdio novo, que é o dobro de tamanho daquele, tá? Então nós vamos estar fazendo isso daí. Gente, como funciona o sorteio, tá? Preste atenção como funciona o sorteio. Você vai fazer o seguinte. Você vai lá no meu Instagram. Tem essa postagem aqui, ó. Tá vendo? Essa foto aqui. Tem essa foto. Não sei se tá aqui ou se tá aqui. Algum dos lados aí. Essa foto vai estar lá no meu Instagram. Lá no feed de notícias, lá de fotos minhas. Você vai curtir aquele post. Você vai marcar dois amigos bateras seus. De preferência batera, né? Mas se você não tiver amigo batera, marca dois amigos, tá? Marca dois amigos lá no post. Você vai seguir aquelas empresas que estão marcadas ali. Você vai seguir o meu Instagram, o Instagram da Odri, o Instagram da Instagram, né? Do Clube do Baterista e do Batera Clube, tá? Que são parceiros meus do meu canal, tá? Então todos esses que estão passando aqui embaixo, você vai seguir e marcar dois amigos naquele post lá. Só isso, gente. E aí você já tá participando. No dia que eu vou fazer o sorteio, o seu Instagram tem que estar com o perfil aberto pra eu conseguir ver se você tá seguindo essas empresas e tudo mais, tá? E são três pessoas que vão ganhar. Três ganhadores. O primeiro lugar vai ganhar uma caixa da Odri, 14 por 7, da Enroque. Vai ganhar também um kit do Batera Clube que vem camiseta, boné, baqueta, tá? Vários outros bônus ali também. Vai ganhar três cursos meus. Eita, nós. Três cursos meus. E o segundo lugar vai ganhar um kit do Batera Clube também com camiseta, boné, baqueta, etc. Vai ganhar também, tá? Um nicho de uma Batera. Essa aqui, ó. Tá vendo isso aqui com luzinha e tal? Sensacional. Pra você fazer uma decoração na sua casa, fica show de bola, tá? Vai ganhar também mais dois cursos meus, tá? E o terceiro lugar vai ganhar uma camiseta, tá? Do Clube do Baterista. E vai ganhar um curso meu. Beleza? Então são três ganhadores. Aproveite. Trezentos mil inscritos. Um super joteiro com três pessoas ganhando. Beleza? Então, gente, não perde a chance. Corre lá no meu Instagram e participe. Não esquece. Curte o vídeo que é muito importante pro canal. Se inscreve no canal Tocando Bateria do Zero. E lembra, em breve eu vou estar passando mais informações da minha reforma do meu estúdio. Vou mostrar pra vocês sobre isolamento de som. Vou mostrar pra vocês sobre tratamento de som. Essas espumas que estão aqui, ó. São tratamento pra deixar essa sala um pouquinho mais seca. Ela tava muito viva. Então essas espumas eram lá do meu estúdio. Arranquei tudo de lá, gente. Meu estúdio tá depenado, gente. Vocês não têm noção. Tá? Tá destruído. Tô fazendo um banheiro lá. E um cômodo de que era um quartinho de bagunça no lugar onde era o meu estúdio, gente. Nossa, quando eu vejo aquilo eu fico maluco, gente. Tá? Mas, ó, algumas fotos estão rolando aí no vídeo. Dá uma olhadinha. Isso aí são algumas coisas que eu estou fazendo lá. E logo, logo vou estar passando mais informações pra vocês. Mostrando a construção do estúdio e tudo mais. Tá bom? Então, gente, não deixe de participar. Fique com Deus. Aguardo vocês. E quem quiser fazer aulas comigo, tá passando meu WhatsApp aqui embaixo. Vocês sabem que sempre tem promoção. Inclusive, essa semana tem Black Friday. Tem promoção de Black Friday. Tá mais barato ainda os cursos, mas é só essa semana. Passou as outras semanas, tem os preços normais e tem promoção. Cada curso é R$25, mas três cursos você paga R$65. Seis cursos, R$120. Nessa semana o Black Friday tá por R$100, hein? Aproveita essa promoção. Ah, tem promoção também pra todos os cursos. Se você comprar todos os cursos, os 20 cursos mais os de 60 Groove, tem vários preços. Me chama no WhatsApp que eu explico cada detalhe por detalhe. Você baixa o curso, fica pra você. Eu tiro suas dúvidas no WhatsApp. Você pode mandar vídeo executando exercício pra eu te corrigir. Então não é só comprar o curso. Você pode ser corrigido por mim, tá? É só eu mesmo que corrijo os vídeos. E eu que vou te responder lá no WhatsApp. Beleza? Conto com vocês. Deus abençoe. Fique com Deus. E até a próxima aula. E aí E aí Obrigado.